Tem medo de amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se entender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão e tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar É só você querer arriscar Pois não é ilusão e tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar A liga É mais forte do que ALetra A liga E uma a liga